Dando sequência, nós teremos aqui uma oficina do BIT, o tema saiba se vender, mas eu vou chamar a companheira Gatti Concheira, que ela é empresária, palestrante, consultora, mentora de alta performance para a revisão do projeto. Salve, salve! Falei, que honra, que honra ver isso acontecendo. Olha, bravos pela sua fábrica, bravos pela sua fábrica, muito bravos. Quero você muito perto de mim para que eu seja o primeiro de vários. A minha satisfação de estar conseguindo falar para leões e conseguindo dizer que a gente pode fazer negócios e que isso pode nos tornar prósperos. As pessoas falam muito em negócios e dinheiro. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz velocidade para que a gente possa ir além, ir à frente, conseguir novos patamares nas nossas empresas, conseguir empregar mais pessoas. O que move esse país é o pequeno empresário. Os grandes empresários, eles não movem esse país. Eles fazem acontecer, mas eles geralmente já ficam agora. O PIB nacional, e aí a minha boa notícia, com esse novo governo, eu não estou falando mal de governo, aqui nós não estamos falando de política, mas o novo governo já está dando a ares de que o nosso PIB vai aumentar em 4% nos próximos 3 anos. E se nós conseguirmos fazer o que os leões empresários pensem assim, a gente vai conseguir se utilizar dessa informação de uma forma muito bacana e nós seremos todos prósperos. Eu costumo dizer, fazer parte do live não é barato. Porque a gente quer estar em todas as festivas, a gente quer estar em todas as compraternizações, a gente quer viajar para outras cidades, prestigiar outras feijoadas, outras macabonadas, outros eventos que são ações que podem ajudar pessoas. Mas muitas vezes o nosso bolso não permite, né? Então a gente se encerceia inclusive naquilo que nós nos propusemos a fazer, que é servir. Às vezes eu não posso, não posso me prestigiar. Virei, porque eu não tenho dinheiro para vir. Eu já fui a outras festivas em São Paulo, de outros clubes. Nós somos os reinois. Já pensou se todos fôssemos tão prósperos a ponto de poder estar de verdade um, né? Confraternizando com o outro em todas as festivas e fazendo negócios. Então hoje é disso que se trata. Tudo que está acontecendo aqui hoje está acontecendo porque a gente foi num time forte. Mas mais que isso, um time generoso. Todo mundo se doou o máximo que conseguiu. E é claro, ninguém faz nada sozinho, né? E agora eu vou fazer rapidinho. Eu não vou abrir mão da minha palestra. Eu acho que o Zé falou praticamente tudo o que eu queria dizer. A Sandra falou muito bem sobre o Mastermind. Eu tenho inclusive um único slide falando disso. Da importância da gente construir o nosso Mastermind. Sou fã de Napoleão Rio. Sou Mastermind. Pelo Instituto Mastermind de Carlos de Napoleão Rio. Assim como tem outras amigas aqui que também são Mastermind. Então hoje nós vamos falar de pitch. Se eu puder ir passando, vai chegar no pitch. Pode ir. Aí. E aí eu queria dizer que isso está acontecendo porque algumas pessoas acreditaram. E quando eu digo que elas acreditaram, gente, eu quero ser que elas colocaram a mão no bolso. Porque acreditar no projeto é muito fácil, gente. Já eu acredito, eu não sei, hein? Mas na hora de passar o check-out, né? A gente brinca. A gente fala em postos. Não é todo mundo que passa o check-out. Essas pessoas passaram o check-out. Se não fossem elas, nós não teríamos esse coffee break delicioso, né? Que deu pra deixar a nossa manhã aí um pouco mais agradável. Como vocês podem perceber, eu adoro um bom coffee break. Então eu queria chamar aqui, né, na presença de todos, eu queria chamar as empresas que contribuíram pra que a gente pudesse estar organizando esse evento hoje. Então, André, é, você tem o nome das? Bom, vou chamar primeiro uma parceiraça minha, parceira de muito tempo, André Arão de Jorge. Boa, André. André. André Arão, apontei. Como vocês podem ver, o Leve Sororidade Social, que foi fundado há pouquíssimo tempo, a gente tem três meses de fundação, e a gente fundou com 31 mulheres. Se não fosse o meu mastermind, eu não conseguiria ter fundado esse clube. O nosso clube é um clube especial, é mulher ajudando a mulher, mulher protegendo a mulher. A gente tem hoje 20 mulheres que foram tiradas dos seus agressores. E o Leve Sororidade Social está capacitando essas mulheres. Porque só se elas forem independentes financeiramente, é que elas vão conseguir sair dos seus agressores. Então, olha a importância. E isso, gente, é um mastermind. É porque antes de amigas, nós fazíamos negócios. E depois nós tornamos muito amigas. Então, André, você tem 30 segundos, apesar de ser minha amiga, para fazer o seu pitch. 30 segundos, gente, funciona 30 segundos. Primeiro que eu disse que alguém marque 30 segundos para mim. Tem um ar que eu contribuir aí, vai dando para mim. Então, tá bom. Alguém pode marcar? Você, opa, alguém tem um que vai marcar. 30 segundos. O pitch é da seguinte forma, gente. Fala seu nome, o nome da sua empresa, o seu diferencial, seu nome novamente e o seu contato. Tá bom? Então, André é a nossa primeira convidada para fazer o seu pitch. Quem está marcando o meu pitch? Quem está marcando o meu pitch? Então, vamos lá. 3, 2, 1, valeu! Meu nome é Andréia Martins Marcio Oliveira, sou fundadora da Alma Joias. Inicio meu negócio em 1993 com 50 reais emprestados do meu pai. Trabalho com joias foliadas antialérgicas. Meus produtos estão aí fora para vocês conhecerem com a nossa fraquia, que é uma das 60. Meu contato é 11996539481. Quero chegar a mil consultoras e faltam 12 pessoas para que eu consiga eles. Vamos lá? A próxima pessoa que eu vou chamar aqui também é lá em sua unidade social. Ela também tem negócios comigo. Ela faz toda a parte de mídias sociais. Criação do site das minhas empresas. A gente tem quatro empresas, eu e eu ligamos juntos. Então, eu quero chamar aqui a Elie Souza. Ela é topa. Se precisar de uma palestra sobre mídias sociais, não tem outra pessoa. A nossa unidade é bem. Porque ela fica sem fome e é lá em sua unidade tosina. Bom dia! Bom dia! Que bom dia, desanimado. Bom dia, mais feliz, minha gente. Bom dia! Bom dia! E contaram o pessoal da linha animado? Agora melhorou. Meu nome é Meliane Souza. Eu sou sócia diretora da empresa Planejar Brasil Marketing Digital. Nós estamos no mercado há 17 anos. Já desenvolvemos projetos para muitas empresas. O que a gente faz? Site, loja virtual, campanha de divulgação no Google, mídias sociais, e-mail marketing. Enfim, a gente faz você vender mais pela internet. Ganhar mais dinheiro! A próxima pessoa que eu vou chamar aqui, ela também é mais de uma unidade social. Como vocês viram, não é mais de uma unidade social. Tá impenso aqui, mas eu não quero ver que aconteça. Érica Rocha, por favor. A Érica vai com o seu dia. Érica parceira comigo em vários projetos. Inclusive na BDW, um outro processo que a gente faz parte. Um outro grupo de mulheres que a gente faz parte. Business Women Professional. Nós estamos em 49 países. E aqui no Brasil, somos mais de 200 mulheres. Vamos lá, Érica. Bom dia a todos! Eu trabalho na área automotiva, com estacionamento no centro de São Paulo. Então, quem precisar, pode estar dando uma passadinha por lá. E também tenho uma empresa, junto com o meu esposo, de vidros personalizados. Então, se vocês precisarem de alguma peça personalizada para a sua casa, para a sua festa, para aquilo que você desejar, a gente monta do jeito que você quiser, na cor que você quiser. Tá bom? Além disso, também, eu tomo consultoria com o coach. E eu acho que deu os meus 30 segundos. Tem outro parceiro, esse é além de parceiro, também é marido, que vai me fazer um pitch. Não é porque é marido que não vai ter só 30 segundos, vai ter 30 segundos também. A Níbal Teixeira, do Marios Pari. 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 Olá! Bom, vamos lá. Meu nome é Alíbal Teixeira, sou da empresa, hoje, Família S.A. É a empresa que hoje nós estamos indo a empresas realmente familiares. Então, nós trabalhamos com a parte financeira dessa empresa, como também agregar valor, network e tudo mais. E meu nome é Alíbal Teixeira, Família S.A. Deixa a gente ajudar a sua empresa a crescer. Obrigado. O próximo pessoal que eu vou chamar aqui, apesar que você tem musiquinha, né? A Fabricando a Vasco é a musiquinha, eu vou deixar para o último, tá bom? Quem então é? Behavior de Campinas, ajudou a gente a estar aqui. Que bacana! Salve de palmas, pessoal. Bom dia. Meu nome é Ana Carol Líria, sou da Vigreira Construir, empresarial, ministro de psicologia e gestão de RH. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, o que você consegue? Errar, porque o seu concorrente, o mundo está mudando, você não vai conseguir nem o que você conseguia antes. É isso que a gente faz. A gente muda o mindset das pessoas através de psicologia, filosofia ali, neurociência e analogia para o ensino do adulto. Eu sou da Carolina Ferreira Construir, eu sou da Carolina Ferreira Construir Empresarial, porque desenvolver pessoas gera resultados. Se vocês quiserem contato, está no site. Obrigada. Eu gostaria de chamar aqui também o pessoal da Contactos, de Fabrinhos. Bom dia a todos. Eu sou da Contactos, eu sou da Contactos RH. O meu negócio cuida da parte de administração de pessoal. Então, se vocês querem ter um pouquinho mais de efetividade, lucratividade, deixo a Contactos cuidar do negócio de vocês. Elayne, www.contactosrh.com.br. Valeu. Gostaria de chamar também a empresa do companheiro Edson de Vinhedo, a 10.clam. É isso? 010. 010. Bom dia. Meu nome é Cláudia Palá, eu sou representante da 010 Cota Club. Ela é uma fintech, Rund. Fintech porque ela traz inovação tecnológica e Rund porque ela trabalha com investimentos e administra. Então, a gente tem uma rentabilidade, né, através desses investimentos, de 5% a 10%. E o propósito da 010 é o quê? Trazer educação financeira, liberdade financeira, qualidade de vida e crescimento pessoal. Quem tiver interesse em estar conhecendo a 010 está em Campinas, no Alvambilha e só me procurar. Pessoal da LJ, consultoria e bem-estar. Bom dia. Eu sou a Jéssica, né, da LJ do Cibemstar, que é uma empresa que trabalha com relaxamento muscular, trabalha soltando a musculatura, né, com a nível de estresse, a nível de tensão. Nós atendemos tanto de um dia aí e nós levamos esse relaxamento, né, para as empresas. Então, nós trabalhamos com várias equipes ou com terapeutas dentro de uma empresa, né, então, tem a questão toda corporativa, com quick massage, com a massagem dos pés, a oriocoterapia e meu contato é, vou falar que a OLJ do Cibemstar fica mais fácil de vocês procurar nas redes sociais e ela na telefone. Obrigada. Obrigada.